Aproveitando o mesmo tema aí, gente, vamos lá, o Zema, o governador mineiro lá, o mineirinho bom de conversa, ele criticou a postura do governo durante os atos, a maneira como o governo agiu. Vai lá, roda aí pra gente aí, por favor, que a gente tem que chamar um intervalo depois, então vamos ser bem objetivos. Vai lá. Então me parece que houve um erro da direita radical, que lembrando é uma minoria, e houve um erro também, talvez até proposital, do governo federal que fez vista grossa para que o pior acontecesse e ele se fizesse posteriormente de vítima. Então, é uma mera suposição, mas as investigações é que vão apontar se foi isso mesmo que aconteceu ou não, porque o que se demonstrou ali naquele domingo, dia 8 de janeiro, foi assim uma lerdeza gigantesca de quem está ali para poder defender as instituições. José, eu vou começar com você, para você me ajudar a entender também o que que disse o Zema. Ou é ou não é? É, ele falou, falou e, é uma vírgula, é uma mera suposição. Então ele não disse nada, se no final ele falou que é uma mera suposição, me desculpe, o argumento dele, ele não foi convicto, não foi seguro, porque a gente quando quer falar algo no final não diz que é uma mera suposição. Então, colocou reticências. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, os dados, Zezinho, me desculpem, não é, não precisa, e eu acho que o Cícero tem razão, porque basta olhar ali para o tanto de gente que tem, facilmente se verifica que tem muito mais do que 4 mil pessoas, como a Polícia Militar disse. É muita gente que tem ali. agora, eu acredito o seguinte, pode ter havido equívoco de todo mundo ali, aquela história deixa que eu deixo, um cuidou, achou que deveria o outro ter cuidado e todo mundo acabou deixando. se tiver culpa do governo federal, penso que lá no Distrito Federal tem algo que é diferente, porque quem primeiro tem a responsabilidade de cuidar é a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. E aí, quem avisa, quem tem que tomar a frente é a Polícia Militar. O Ibanez, na segunda-feira, ontem, disse, eu fui sabotado. Eu fui sabotado, porque imaginava que tinha uma coisa e aconteceu outra. Ora, se o governador está dizendo que foi sabotado... Então, pronto. Muito bem. Joacir, 4 mil pessoas, viu, Zazinho, cabem aqui no nosso glorioso aluizão, num Flamengo e Vasco. Agora, você imagina quantas daquelas pessoas e quantos aluizão precisa para aquele número de pessoas. Vamos lá, aproveitando. Vamos com você. Vamos lá, Zazinho. Eu acredito na Polícia Militar. Embora você está desmentindo a Polícia Militar e aí fica com você, Zazinho. Não estou desmentindo nada. Não, você estava de férias. Mas vamos lá. Eu, veja-se, a fala de Romeu Zema, ele, na verdade, ele está falando as informações que poderiam ter quebra-quebra. Foi informado, o GSI dispensou a guarda, quer dizer, sim, o Flávio Dino. Numino, 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 era para reforçar. Numino, o governo federal era para fazer a parte dele, mas ficou calado. pagou para ver se o ministro estimou. Então, tem culpa. Agora, querer falar que o governo federal não sabia, sabia, tinha serviço de inteligência. Então, no meu ver, no mínimo, o Flávio Dino era para ser ali afastado, até ter as investigações, que vai ter uma CPI, aí nós vamos ficar sabendo e vai aparecer os fatos verdadeiros. Muito bem. Arnaldo. Eu já disse aqui no programa anterior. extrema-direita, extrema-direita estúpida, burra, idiota, golpista, se ferrou de verde e amarelo. Não interessa quem sabia ou quem deixou de saber. Interessa que vocês fizeram essa burrice dos infernos e levou o brejo, o gado, e atolou junto com ele, Bolsonaro. É, Ricardo, um minuto, por favor. É como eu disse, a Agência Brasileira de Inteligência, ela informou. Quando tem conhecimento de que algo possa acontecer, na iminência de acontecer, a pessoa primeira a ser informada é o presidente da República. E, por conseguinte, o ministro de Segurança. A culpa é do Lula. O ministro de Justiça. Então, o que acontece? Eles querem, eles estão querendo passar a imagem de que foram vítimas de uma tentativa de golpe. Querendo responsabilizar mais uma vez. Não estou dizendo que houve ato de vandalismo, mas isso não foi articulado. Isso não foi uma grande minoria, uma pequena minoria, aliás. Não foi articulado. E aquele documento que elas pegaram na casa do ministro do ex-ministro de Justiça. Não tem validade nenhuma jurídica. Qual o valor, qual o teor daquilo? Aquele que foi usado para quê? Golpe. Agora, daqui a pouco vai ser punido, vamos começar a punir pensamento. Se eu pensar, eu já estou sendo punido. Depende, se você pensar e falar. O caminho do crime, tu sabe como é que é. Preparação, cogitação, consumação. Então, assim, até que cheguem todos os atos para poder consumar o crime, os atos preparatórios, eles não podem ser punidos. E ali é um documento que não, para mim, é mais um documento que está sendo utilizado para causar uma animosidade, para querer, o objetivo da esquerda é querer extirpar de vez por toda a direita. Mas quem plantou aqui o documento lá dentro? Você está falando que a Polícia Federal plantou aqui o documento lá dentro? Ué, a Polícia que investigue. Eu não duvido nada de que tenha implantado. Eles estão tentando de todas as formas. Eu não duvido, não. Olha aí, Polícia Federal, o Dr. Ricardo está falando que vocês plantaram o documento lá dentro. Eu não estou falando da Polícia. Eu não estou falando da Polícia que tem plantado. Não, eu não estou falando de Polícia. A Polícia não vai subter esse papel. Estou falando de... Aqui a gente está falando de política. A gente está falando de uma esquerda que está tentando desconstruir, que está tentando extirpar, usando, inclusive, as instituições para isso, para atacar a direita. E eu não duvido que algum infiltrante, alguma pessoa plantou aquilo ali. O que está acontecendo no país, essa perseguição implacável. Volto a dizer, eles tinham conhecimento do que estava acontecendo e agora querem responsabilizar o governo do Distrito Federal só por ser de direita. Essa é a verdade. Só porque é de direita e o secretário de Segurança porque era ministro do Bolsonaro.